Música Caralho! Puta tio pariu! Amigo! Opa! Deixa eu te falar, cara. Pô, aqui eu já ia parar nessa vaga, entendeu? Você sabia da regrinha de que vaga de quem bica? Não, pois é, então. Mas eu já tava manobrando, acerto? Eu tava até ligado e tudo. Então, eu já tava manobrando pra poder entrar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você se foda. Procura outra vaga, o arrombado. Porque eu não sou teu pai. Não tem nada a ver com os teus problemas. Ah, então o babaca aqui da história sou eu, então. Então eu vou te foder, seu merda. Você é um otário. Você é um babaca. É isso mesmo, você é um cuzão. Você é um babaca. Cusão quem é o babaca? Quem é o cuzão aqui? Quem é o merda? Pelo amor de Deus. Eu vou brigar por uma vaga. É você que tá brigando por uma vaga. Opa, parou, parou, parou. Parou a discussão. Que porra essa? Parou a discussão. Amigo, amigo. Calma, calma, calma. Estamos aqui no quadro do Fantástico. O que você faria? A gente coloca pessoas comuns em situações extremas. Do dia a dia, situações de estresse. Eu quero saber. Isso aqui é só um experimento. Eu quero saber de você primeiro. Experimento? Experimento? Experimenta o caralho, porra. Eu tô no estresse do caralho aqui. Peraí, produção. Peraí, produção. Peraí, produção. Peraí, produção. Caralho. É o caralho. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Rogério, você tá no Repórter Adrenalina. O nosso quadro no Domingo Espetacular. A gente testa a reação de repórteres que testam a reação de pessoas em situações extremas do dia a dia. Mas ele machucou aqui de verdade. Você não tem nem a brincadeira, não. Você, eu sei. A profissão do repórter é uma profissão muito difícil no Brasil. É difícil que assenta, porra. Tá maluco? Tá louco? Tá maçucada, caralho? O que é isso? Torta tua cara no meio. Calma, Pietra. Calma, Pietra, calma. Como é que você sabe meu nome, cara? Pietra, eu sei seu nome porque você tá participando do telegrama legal do Gugu. Quem amou essa confusão toda foi sua namorada Tânia. Brincadinho aqui pra você, ó. Quem diria, hein, Pietra, que uma simples pegadinha dentro de uma pegadinha ia causar tanta confusão? Para, 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 tudo! Parou, parou, parou. Olha só, eu já fiz esse programa aqui em Nova Jersey, no Guatemala, em São João, no Beriti. E eu nunca vi nada igual. A Vanessa aqui flagró a esposa que é jornalista com a namoradinha! Brasil! Fica com... Fica sobre você o julgação. Tem parada de te olhar! Eu não sei! Moça, calma! Calma! Tá suja aqui pra começar. Aonde? Pegadinha do malandro! Quem é? Vai, Gugu! Gugu! Quem é? Quem é? Um minuto pra mim, por favor. Um segundo, um segundo. Não tá me reconhecendo? É... Pai! Sou eu! Sou eu! Olha aí, gente! A emoção de um pai vendo a sua filha pela primeira vez em 15 anos! Fausto, prepara o coração que tá começando o Arquivo Confidencial! No Globo Repórter dessa noite, vamos conhecer o mundo secreto das pegadinhas de rua. Qual o limite da molecagem? Como funciona a indústria da sacanagem? Vamos acompanhar o drama da ex-mulher de Ivolanda, que descobriu que seu casamento, na verdade, era um quadro do programa do João Kleber. Ele me acordava todo dia com um trompete. Até nosso filho era falso. A gente foi pro hospital correndo e na hora do parto, saiu um anão e me deu uma tortada na cara. Tchau, tchau!